Música 6 de abril, sejam muito bem-vindos ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Rosânia Milana Hoje nós leremos 2 Samuel 15 ao 17, vamos lá A Revolta de Abizalão Depois disso Abizalão mandou preparar para si um carro com cavalos e 50 homens para correrem na sua frente Ele se levantou cedo e ficava no portão da cidade onde a estrada terminava Quando uma pessoa chegava ali com algum caso para o rei Davi resolver, Abizalão a chamava e perguntava de onde era E quando a pessoa respondia, Senhor eu sou de tal tribo de Israel Abizalão dizia, olhe a lei está do seu lado, mas não há um representante do rei para ouvir o seu caso Abizalão também dizia, ah se eu fosse o juiz daqui Então qualquer pessoa que tivesse uma questão ou um pedido poderia me procurar e eu faria justiça E quando alguém chegava perto de Abizalão para se cuvar diante dele, ele o segurava, abraçava e beijava Abizalão fazia isso com todos os israelitas que iam pedir ao rei Davi que fizesse justiça E assim ele conquistava o coração do povo de Israel Quatro anos depois Abizalão disse ao rei, deixe-me ir à cidade de Hebron para pagar uma promessa que fiz a Deus O Senhor, enquanto estava morando em Jesus, na Síria, eu prometi que se o Senhor me trouxesse de volta a Jerusalém Eu o adoraria em Hebron, vá em paz, disse o rei Aí Abizalão foi a Hebron, mas enviou mensageiros de todas as tribos de Israel para dizerem o seguinte Quando vocês ouvirem o toque de cornetas, digam, Abizalão se tornou rei em Hebron Duzentos homens saíram de Jerusalém com Abizalão como convidados E eles não sabiam nada daquele plano e foram com toda boa fé Enquanto estava oferecendo o sacrifício, Abizalão também mandou-o a chamar Aitofel, da cidade de Giló Aitofel era um dos conselheiros de Davi Assim a revolta contra o rei ficou mais forte e os seguidores de Abizalão aumentaram Davi foge de Jerusalém Então veio o mensageiro e contou a Davi que os realitas haviam passado para o lado de Abizalão Aí Davi disse a todos os seus oficiais que estavam com ele em Jerusalém Se queremos escapar de Abizalão, temos de fugir logo, vamos depressa Se não, ele vai nos alcançar aqui, vai nos vencer e matar todos os que estiverem na cidade Sim, nós e os seus servidores estamos prontos para fazer tudo o que o senhor disser, responderam eles Aí o rei saiu acompanhado por toda a sua família e pelos seus funcionários Deixou somente dez concubinas para cuidarem do palácio Quando o rei e todo o seu povo estavam saindo da cidade, pararam na última casa Todos os funcionários ficaram de pé diante do rei, enquanto os queretitas e os paletitas desfilaram em frente dele Os seiscentos soldados que o haviam seguido, desde a cidade de Gat, também passaram diante dele Então Davi disse a Itai, o líder deles Por que é que você está indo com a gente? Volte e fique com o novo rei Você é um estrangeiro, um refugiado, que está longe da sua pátria Você só viveu aqui pouco tempo, então por que eu faria você seguir comigo? Eu não sei para onde eu vou, volte e leve os seus companheiros E que o amor e a fidelidade do senhor estejam com você Porém Itai respondeu Ó rei, eu juro em nome do senhor, o Deus vivo, que irei sempre com o senhor aonde quer que for Ainda que eu morra por causa disso Muito bem, respondeu Davi Então passe adiante Itai foi em frente com todos os seus homens e os seus dependentes Enquanto os seguidores de Davi saiam, o povo chorava alto O rei atravessou o riacho de Cedron e todos os seus homens também E foram na direção do deserto Zadok, o sacerdote, estava com eles E também os levitas encarregados, carregando a arca sagrada da aliança Os levitas colocaram a arca no chão até que todo o povo acabou de sair da cidade Abiatar também estava ali Então o rei disse a Zadok, leve a arca da aliança de volta para a cidade Se o senhor está satisfeito comigo, um dia ele me deixará voltar para ver a arca e a casa onde ela fica Mas se ele não está satisfeito, que faça comigo o que quiser E Davi continuou a falar com Zadok Olha, leve seu filho Aimás e também Jônatas, filho de Abiatar E volte em paz para a cidade Enquanto isso, eu vou ficar esperando nos caminhos do deserto Até receber notícia de vocês Então Zadok e Abiatar levaram a arca de volta para Jerusalém E ficaram lá Davi subiu o monte das oliveiras chorando Ele estava descalço e havia coberto a cabeça em sinal de tristeza Todos os que o seguiam cobriam a cabeça e também choravam Quando contaram a Davi que Aetofel havia passado para o lado de Abissalão Ele disse Ó Senhor Deus, faz com que os conselhos de Aetofel atrapalhem os planos de Abissalão Quando Davi chegou ao alto do monte, onde havia um lugar de adoração O seu fiel amigo Usai, da família dos arquitas, foi encontrar-se com ele E ali Usai estava com as roupas rasgadas E tinha posto terra na cabeça em sinal de tristeza Davi lhe disse Não venha comigo, pois isso não me ajudará Mas você poderá me ajudar fazendo com que os conselhos de Aetofel Fiquem sem efeito Quando voltar à cidade, diga a Abissalão Ó rei, eu agora vou servir o Senhor como serviu o seu pai Os sacerdotes Zadok e Abiatar vão estar lá E você contará a eles tudo o que ouvir no palácio do rei Os filhos dele, Aimaz e Jonatas, vão estar lá também E você poderá me mandar por eles todas as informações que conseguir Então Zay, o conselheiro particular de Davi Foi e chegou à cidade juntamente quando Abissalão estava chegando Capítulo 16, Davi e Ziba Davi passou para o outro lado do monte das Oliveiras E ali se encontrou de repente com Ziba, o empregado de Nifibozete Ele trazia dois jumentos carregados com duzentos pães, sem cachos de passa Sem cachos de frutas frescas e um odre cheio de vinho Então o rei Davi lhe perguntou O que você vai fazer com tudo isso? Ziba respondeu Os jumentos são para a família do rei Montar O pão e as frutas para os homens comerem E o vinho é para eles beberem quando ficarem cansados no deserto Onde está Nifibozete? O neto do seu patrão Saul Perguntou o rei Ziba respondeu Ele ficou em Jerusalém porque está convencido de que agora os israelitas vão devolver a ele o reino do seu avô Saul O rei disse a Ziba Tudo o que era de Nifibozete é seu Ziba respondeu Eu me curvo diante do meu rei e senhor E que eu sempre possa agradá-lo Quando o rei Davi chegou à cidade de Baurim Simei, filho de Gera, um dos parentes de Saul Foi encontrar-se com ele e começou a maldiçoá-lo Simei começou também a jogar pedras em Davi e nos seus oficiais Apesar de o rei estar rodeado pelos seus homens e pelos guardas pessoais Ele amaldiçoou o Davi e disse Fora daqui assassino, criminoso Você tomou o reino de Saul O Senhor Deus o está castigando por você ter matado tantas pessoas da família de Saul Agora Deus entregou o reino ao seu filho Absalão E você está arruinado, seu assassino Então Abizai, cuja mãe era Zeruia, disse ao rei Por que o Senhor permite que este cachorro o amaldiçoe? Deixe que eu vá lá cortar a cabeça dele Você não tem nada com isso, respondeu o rei Abizai e ao seu irmão Joal Se foi o Senhor Deus quem mandou que este homem me amaldiçoasse Quem tem o direito de perguntar por que ele está fazendo isso? E Davi disse a Abizai e a todos os seus oficiais Se meu próprio filho está tentando me matar Por que eu ficaria admirada se este membro da tribo de Benjamim quisesse fazer o mesmo? Deixe esse homem em paz Deixe que ele amaldiçoe Porque foi o Senhor quem o mandou fazer isso Pode ser que o Senhor olhe para a minha aflição E me dê algumas bênçãos em lugar destas maldições Então Davi e os seus homens continuaram o seu caminho Cimei também em Alado Caminhando pelo monte, amaldiçoando e jogando pedras e terra em Davi O rei e todos os seus homens chegaram muito cansados ao Rio de Jordão E descansaram ali Absalão em Jerusalém Absalão e todos os israelitas entraram em Jerusalém E Eitofel estava com eles Quando Uzai, o amigo fiel de Davi, encontrou Absalão e gritou Viva o rei, viva o rei E Absalão perguntou Onde está sua fidelidade ao seu amigo? Por que você não foi com ele? E Uzai respondeu Como é que eu poderia fazer isto? Eu sou a favor daquele que foi escolhido por Deus o Senhor Por este povo e por todos os israelitas Eu ficarei com o Senhor Afinal de contas, aqui eu deveria servir A não ser o filho do meu chefe Assim como servir o seu pai, eu agora servirei Aí Absalão disse a Eitofel Eu quero o seu conselho O que devemos fazer? Eitofel respondeu Tenha relações com os concumbinos do seu pai Aquelas que ele deixou cuidando do palácio Assim todos em Israel ficaram sabendo Que você se tornou inimigo do seu pai E os seus seguidores ficaram bem animados Então armaram o barraco para Absalão no terraço do palácio E ali, na frente de todos, ele teve relações com as concumbinas do seu pai Naquela época, os conselhos que Aitofel dava Eram seguidos como se fosse a própria palavra de Deus Tanto Davi como Absalão os seguiam Uzai atrapalha o conselho de Aitofel Depois, Aitofel disse a Absalão Deixe-me escolher 12 mil homens E eu sairei esta noite para perseguir Davi Eu o atacarei enquanto ele está cansado e desanimado Ele ficará com medo e todos os seus homens fugirão Então matarei somente o rei E trarei de volta todos os homens deles para o senhor Como uma esposa que volta para o seu marido Já que o senhor quer matar somente um homem O resto do povo será deixado em paz Absalão achou que esse conselho era bom E todos os líderes israelitas também acharam Aí Absalão disse Chame agora o Uzai e vamos ouvir o que ele tem a dizer Quando o Uzai chegou, Absalão disse O conselho que Aitofel nos deu é este Devemos segui-lo? Se não, diga você o que devemos fazer O Uzai respondeu Desta vez o conselho de Aitofel não é bom O senhor sabe que o seu pai Davi e os seus homens são lutadores valentes E que eles estão furiosos como uma ursa na floresta de quem roubaram os filhotes O seu pai é um soldado experiente e durante a noite ele não fica com seus soldados Agora mesmo ele deve estar escondido numa caverna ou em algum outro lugar Logo que Davi atacaram seus soldados Todos os que ouvirem falar a respeito disso dirão Que os soldados de Amizalão foram derrotados Então até os soldados mais corajosos Mesmo aqueles que são ferozes como leões Ficarão com medo Pois todos em Israel sabem Que o seu pai é um grande soldado E que os homens que estão com ele São lutadores valentes O meu conselho é que o senhor reúna De uma ponta a outra no país Todos os israelitas Tantos quantos são os grãos da areia Da praia do mar E que o senhor mesmo os guie na batalha Onde quer que Davi estiver Nós o encontraremos antes mesmo Que ele saiba o que está acontecendo Assim nem ele nem nenhum dos seus homens escaparão Se ele fugir para dentro de alguma cidade Construída num morro Todo o nosso povo trará corda Arrastará a cidade E não deixará nenhuma pedra lá em cima Aí Abizalão e todos os israelitas disseram O conselho de Uzai é melhor do que o de Aitofel O senhor Deus havia resolvido Que os bons conselhos de Aitofel Não seriam seguidos Para que assim o castigo do senhor Caísse sobre Abizalão Davi é avisado e foge Então Uzai contou aos sacerdotes Zadok e Abiatar O conselho que tinha dado Abizalão E aos líderes israelitas E também o conselho que Aitofel tinha dado E disse Agora manda em depressa uma mensagem a Davi Dizendo que ele não passe a noite nos caminhos do deserto Que Davi atravesse o rio Jordão imediatamente Para que ele e seus homens não saiam todos destruídos Jonatas e Aimas estavam esperando perto da fonte de Rogel Porque não queriam se arriscar a serem vistos entrando na cidade Uma empregada ia lá de vez em quando E informava sobre o que estava acontecendo Então eles iam contar ao rei Davi Mas desta vez Um rapaz os viu E contou a Abizalão Então Jonatas e Aimas Foram depressa para a casa de um certo homem Na cidade de Baurim Havia um poço perto da casa E eles entraram dentro dele A esposa do homem Pegou uma coberta Estendeu sobre a boca do poço E em cima dela espalhou Cereais socados Para que ninguém pudesse perceber nada Os oficiais de Abizalão chegaram e perguntaram à mulher Onde estão Aimas e Jonatas? Eles atravessaram o rio Respondeu ela Aí os homens os procuraram Mas não conseguiram achar Então voltaram para Jerusalém Depois que eles foram embora Aimas e Jonatas saíram do poço E foram avisar o rei Davi Contaram que Aitofel tinha planejado contra ele E disseram Atravessa o rio depressa Então Davi e os seus homens começaram a atravessar o rio Jordão E ao nascer do dia Todos eles já estavam atravessados Quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido Arreou o seu jumento e voltou para a sua cidade E depois de pôr os seus negócios em ordem Enforcou-se E foi sepultado no túmulo do seu pai Quando Abizalão e seus soldados atravessaram o rio Jordão Davi já havia chegado à cidade de Manaim Abizalão tinha colocado Amasa No comando do seu exército No lugar de Joab Amasa era filho de um homem chamado Itra O Ismaelita A mãe dele era Abigail Filho de Naaz Irmã de Jeruia A mãe de Joab Abizalão e os israelitas Acamparam na terra de Gileade Quando Davi chegou a Manaim Encontrou-se com Sobe Filho de Anaz Na cidade de Rabá em Amon Com Akir filho de Amiel Da cidade de Lodebar E Combar Zilai Que era da cidade de Rogelim Em Gileade Eles levaram bacias vasilhas de barro Camas e também alimentos para Davi E os seus homens Levaram também trigo Cevada Farinha Feijão Grãos torrados Ervilha Mel E queijo Coalhada Ele Aí os guardas de Davi perguntam Os soldados Davi perguntam Você quer que eu vá lá Mate ele Aí olha que interessante Vocês não tem nada a ver com isso Vocês não tem nada a ver com isso Respondeu o rei Abizal e o seu irmão Joab Se for o Senhor Deus Quem mandou o que este homenial Amaldiçoar Quem tem o direito de perguntar Por que é que ele está fazendo isso É um reconhecimento Diante da sua responsabilidade Na colheita Ele reconhecia Foi isso que você escreveu? Foi Eu botei aqui Discernimento No tempo da sua colheita Ele discerniu Mesma coisa Ele discerniu O tempo da colheita dele Ele estava entendendo Porque já havia passado Mais de dez anos Desde que tudo tinha acontecido Entendeu? Então assim O sentimento Já tinha mais de um tempo? Quase dez anos Já que tudo tinha acontecido Então eu imagino Que na mente de Davi Pode Não sei se Eu poderia afirmar isso Mas Vamos trazer isso então Para a nossa mente Quando passa muito tempo A gente pensa que Esqueceu Que nada vai acontecer Que Deus passou por cima daquilo E é o que eu sempre digo O reino muito espiritual É próspero Não existe semente Que você conte Sempre vem Em algum tempo A conta sempre vem E ele entendeu isso Ele é um homem Realmente Fantástico Fantástico Agora eu acho interessante A questão do Etofé Não sei se você sabe Capítulo 15 De Segundo Samuel No versículo 12 A Etoféu era um dos conselheiros De Davi A Etoféu Ele é considerado Judas Do Antigo Testamento E aqui Diz que a palavra dele Era considerada A palavra de Deus Porque ele era um conselheiro Ele tinha muita moral Sim Só que aí Ele se voltou Contra Davi E por que ele se voltou Contra Davi? Porque ele era Da linhagem De... Oh meu Deus Do homem que Davi matou Que era marido De Betsebra Nossa Esqueci o nome do... Não, agora eu nem descobri Vamos lá Capítulo 11 Não, não, não Até o profeta Quem vai encontrar primeiro? Urias Urias Isso aí Urias Ele era da linhagem de Urias Então é como se ele... Você acha que ele carregou isso Mesmo sendo o homem Que ele foi para Davi? Ou ele se lembrou disso? Ou isso renasceu? Eu sei lá, né? Não vai saber Não foi a direção a Deus Eu acredito que... Eu acho que as coisas ruins Que são plantadas Na descendência Como diz a palavra de Deus, né? Até a quarta descendência Tem essa visitação Eu acho que elas acompanham As pessoas mesmo depois Eu vou parafrasear Eu vou parafrasear aqui Porque eu estou falando uma coisa Eu não estou com muita certeza Ou ele era parente de Urias Ou ele era parente de Batisseta De um dos dois Eu sei que ele era parente Sim Da linhagem Vamos estudar isso depois Vamos estudar isso depois Para trazer com mais precisão Mas assim Ele era o homem de confiança de Davi Ele era aquele que caminhava com Davi Que comia no mesmo prato que Davi Por isso que inclusive Ele é considerado o Judas No Antigo Testamento Aí no versículo 23 Do capítulo 17 Diz Quando Aetofel Viu que o seu conselho Não tinha sido seguido Porque ele sabia Que era o conselho certo, né? O outro conselho que foi dado De Usai Foi realmente para atrapalhar O conselho Para poder salvar Para salvar Davi, né? Arreiou seu jumento Voltou para a sociedade Depois de pôr os seus negócios Em ordem Enfocou-se E foi enterrado No século do seu pai Mesmo final de Júlias Agora, mas ele não sabia que o pessoal ia seguir o conselho do outro Não foi? Ele não sabia que Usai estava do lado de Davi Sim, mas ele sabia que o conselho de Usai ia ser seguido pelo rei Abisalão Por Abisalão Sim, tanto que depois eles falam que o conselho de Usai era melhor do que o conselho dele Por isso que ele volta para casa Deixa os seus negócios em dia E se mata Curioso isso aqui, né? Entendeu? Depois de pôr seus negócios em ordem Curioso isso aqui É que nem... É porque era um costume na época Lembra quando Deus fala para o profeta Isaías e até o rei Ezequias Dizem para ele Prepara, rumo a tua casa porque tu vai morrer Sim, era um costume Era um costume que eles tinham Então, um homem íntegro naquela época Ele não morria sem deixar a sua casa em ordem Mesmo que fosse se enforcar Mesmo que fosse se enforcar Exatamente A palavra de hoje para a gente é essa Para a gente aprender a ter o discernimento Que é uma coisa que vai frisar, né? É reforçar ainda mais o que foi falado ontem Que a gente possa ter esse discernimento E a responsabilidade diante da colheita Exatamente Passar pela colheita Viver a colheita com maturidade Porque isso pode parecer aqui no mundo natural, na terra Pode parecer algo, né? Nem sem tanta importância Mas o mundo espiritual Não importa quanto tempo vai ser Muita relevância Vai ter muita relevância Com certeza Amém Deus abençoe a sua casa Até amanhã Capítulo 18 Capítulo 18 Capítulo 18 Capítulo 18